É isso que você quer? Ter braço maior, costas largas, abdômen cortado, as coxas musculosas? Tudo isso em 90 dias? Então você tá no lugar certo. Eu te apresento o H-Max 90. Vamos? Vamos comigo? Vem com tudo. Olha, se você não gosta de academia porque não se sente bem lá, tem preguiça, falta de tempo ou mesmo nunca viu diferença no seu corpo, cara, eu te entendo. Eu sei como te ajudar nisso. Nesses meus anos como educador físico, dei muito resultado pra muito aluno meu, sem que eles precisassem pisar numa academia. Eles emagreceram, ganhando mais definição, musculatura, condicionamento físico e queimaram gordura. E agora eu quero ajudar você a ganhar massa magra, fazer crescer e definir os músculos do braço, das costas, peitoral, pernas, enfim, te dar um corpo que vai te deixar orgulhoso. Faz o seu músculo sentir que ele tá pulsando, segura mesmo esse bíceps. Cara, o H-Max 90 é realmente diferente do que você já tentou antes. Isso porque eu fiz uma combinação de técnicas únicas, criando uma metodologia que eu chamei de Super 7 Dinâmica. A Super 7 Dinâmica foi desenvolvida para exigir tudo do seu músculo. São as mais eficientes técnicas na sequência certa de exercícios, com o tempo certo de estímulo, que vão tirar seu corpo da zona de conforto. Com certeza você vai conseguir ganhar massa magra e ter um físico sensacional com todos esses elementos reunidos. Na hora da subida, eu quero pressão e velocidade. Na hora da descida, eu quero lento. Deixa o bíceps contrair, deixa ele gritar, mas não para. Deixa o seu bíceps explodir de tanta tensão. Então, o tríceps tá fadigando, peito tá fadigando. Então, a gente começa a pensar em parar. Não para. Você vai perceber que dá o seu máximo. E até o seu limite é o que garante a musculatura ficar com volume definida, bonita. Então, mentaliza. Eu quero melhorar. Eu vou até o meu máximo. Se você está começando esse exercitar agora ou está voltando à ativa, é só seguir a variação mais leve dos exercícios. E evoluir na medida que o seu corpo se acostuma. Não se preocupe, porque todas as aulas eu te dou orientação para isso. Você pode pegar um peso mais leve, fazer as adaptações e acelerar o movimento. Só não pode parar. Parar não é uma opção. Eu te desafio, cara, a dar seu máximo do início ao fim. Não, eu estou conseguindo, Igor. Eu diminuí já o máximo do meu peso. O que eu faço? Larga um. Segura. Fechadinho aqui. E bora. Parar nunca. Vem comigo. Se estiver tremendo, descoordenando, coloca o joelho no chão. Continua devagar. Contrai o abdômen para firmar mais sua coluna lombar. Vai devagar. Cara, eu sei que você vai ter resultado com a H-Max 90. Eu tenho certeza. Juntei o melhor de duas metodologias de exercícios super conceituadas. Criando um programa realmente diferente. Que vai te dar um corpo mais forte, malhado. E com isso vai te dar mais confiança, energia e gasto para o seu dia a dia. São 23 minutos por dia. Durante três meses, bem aí na sua casa, onde você preferir fazer. Agora, está cansativo. Eu sei. Eu estou cansado também. Mas eu não vou parar. E você também não. Eu estou aqui com você até o final. Para fazer com que a gente faça esse exercício. Até não aguentar mais. Até o meu limite. Eu vou sair com o peitoral esgotado. O meu tríceps também. Vamos até o final. É isso que faz com que você tenha resultado. Está pronto para encarar essa? Então vem comigo. Você vai se surpreender. Clique agora em Saiba Mais e descubra o poder do Hamax 90. Letra Państvim,ria. Entra está também. To hj deuna... Deixa o trabalho. Você vai lá.